Amor, não conta essas coisas. Quer que eu vejo? Just let me be. Falei meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui começando mais um vídeo de Fortnite, então se você ainda não é inscrito... Deixa o like, clica no sininho, manda esse vídeo para um amigo e fala para ele escrever aqui no canal. Gente, não queria falar nada não, mas meu cachorro está pedindo para vocês me apoiarem lá na loja do Fortnite. Então se você não me apoia, vai lá, clica em apoiar um criador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo com zero no final, né, Guto? Ai, tão bonito. Mas hoje a gente está aqui para um vídeo muito interessante, porque essa pessoa que está com a mãozinha estava fazendo live e eu decidi falar algumas coisas vergonhosas dela, né? Enfim, se vocês querem saber o que foi, acompanhem o vídeo. Ah, e se você me apoiar na loja lá, me marca no meu Instagram, que eu vou estar repostando seus stories e logo, logo vai ter sorteio para os apoiadores, fechou? Então vamos seguir. E aí, vamos seguir. E aí, vamos seguir. E aí, vamos seguir. sozinha. Se eu continuar nesse caminho... Ai, meu Deus! Não tem ninguém pra me ajudar. Eu vou morrer tão bonitinho. Ixi, Maria, tem gente aqui. O Bruno Tututu já foi pro saco. Eu não tenho mais munição. Ai, meu Deus! Eu vou morrer sozinho se eu continuar nesse caminho. Vem, gente? Viva ainda? Ou todo mundo já faleceu? Não, todo mundo do nosso time aqui tá ação e salva ainda. Não, tô falando do outro time que tava matando vocês. Ah, acho que morreu geral já. Eu matei três. Caramba, eu matei zero, amor. Não, matou três não. Tá contando só duas dali? Então, eu ainda não entendi. Acho que isso aí o que conta é as assistências, não é o tanto de que o time me matou. Mas eu não dei assistência? Então, eu não sei o que conta aquilo ali. Enfim, eu sei que eu matei três. Ai, meu Deus! Vamos lá, rapaziadinha do mal. Aí, Vicenzo, pega o globinho. Tá tudo o nosso nome. Vamos lá. Fechou. Tô com doze, tudo bonito. Ixi, quer ver que é a Laura que tá de sabre? Eu não, amor. Eu tenho um bom jeito pra matar quem tá de sabre. Com bazuca. Lança granada. É, lança granada. Falei errado. Chega que o sabre de luz é... Como é que é, amor? O que faz? Não, é... A bazuca faz aquele barulhinho. Tipo aquele gritinho. Aquele gritinho esmilinguido. Não é, amor? Um pouquinho. Ah, é um gritinho esmilinguido, sim. De quem? Da bazuca. Ah, tá. Ó, tem peixones aqui. Dá meu peixinho aqui. Vambora. Moreco! Vamos! Vamos, meu pudinzinho, meu quindinzinho. Meu Deus. Meu pudinzinho, meu quindin. Que isso, amor? Meu... Vocês estão de barco? Meu nenenzinho, cheirinho. Vem cá, minha flor. Vem cá, minha flor. Gente, quando a Laura é mais nove, ela fazia tanto xixi, tanto cocô, que vocês não fazem ideia. Oxi! Sim. Gente, ela fez cocô na médica quando nasceu. Vocês acreditam? Amor! Não conta essas coisas. Tá com vergonha? Não precisa falar isso. Mas você fez. É mentira? Não, eu fiz mesmo. Ainda a médica reconheceu ela depois de adulto. Amor, vem pegar shield aqui dentro, ó. Aqui, ó. Sem de shield aqui dentro. Ó, o Bruno Tutu vai pegar tudo, ó. Onde, amor? O Bruno Tutu já tomou e tá comendo aí. Comi um. Não! Me dá minhas bandagens, Bruno! Caramba, o Bruno não pode ver um loot no chão! Caramba, o Bruno não pode ver um loot no chão! Ele pega tudo. Ai, meu Deus! Eu vou comer empadinha! Ô, morça! Pode pedir uma piticinha! Porque você escolhe a melhor piticinha! Não, você vai escolher. Eu já escolhi várias vezes. Não, pede aí, menina. Não, pode mostrar. Nunca mais vai passar fome. Carrega! Eu vou colocar tudo estrogonófilo e vou comer. Não, pode mostrar. Vamos pegar. Eu peço um hambúrguer pra mim. Pede, não. Eu ligo lá na porta do condomínio e falo que você não mora mais comigo. É o meu chuchuzinho! Oi, amor! Meu bebê totói. Que? Você é o nenenzinho, é? Não. Gente, a Laura tinha cabelo enrolado. Todo enroladinho. Já contou pro pessoal que você tinha cabelo enrolado, amor? Hein? Hein? Tá brabinha? Ih, gente. Não me responde mais, não. Amor! Ai, João Paulo, eu tava contando uma história. Você ficou me atrapalhando. Que história? Conta pra mim também. Não, não vou te contar nada. Não, o que você tá escondendo de mim? Pode contar pra mim? Não, não vou. Você já teve mais de contar? Já. Ai, gente. Eu tinha cabelo enrolado. Nossa, uau. Que engraçado. Hahaha. Ih, gente. A Laura tá ficando brava. Tem gente aqui, ó. Aonde? Ali, ó. Nossa, eu tô com essa arma cocô ainda. Amor, matou o Vicenzo. Você não vai proteger ele? Cadê o Vicenzo? Tá morto aí. Eu não, cara. Tá aqui, ó. Morri. Morri! Ai, velho. Errei a trepe. consegue pegar meu cartão alguém? Ah! Não. Eu tô morta. Cara, esse cabre é um lance, assim, de amor e ódio. Ai, que susto! Já não, mano. Já tem gente aqui. Eu acho que já. Eu não gosto que eu tenha gente assim, de primeiro, porque aí eu não tenho muita arma. Mano, mas você devia ter caído perto da gente. É, verdade. Deixa eu ir lá salvar, mas esquecida. Não, amor. Não precisa. Você quer morrer, então? Quero. Tô afim de morrer. Tá não, perfeito. Será que eu já tomo o Globão? Vou tomar. Você tá vendo gente aí? Não, eu escutei passo, mas agora eu não tô escutando mais. Agora eu tô escutando. Vai, amor. Sou mito, amor. Não pondei nada. Tô o Globinho pra você. Que susto! Onde vocês estão? Tô tentando matar uns caras aqui, ó. Tem mais, né? Nossa, eu não acerto! Ah não, daí eu ainda vou morrer. Ai, que ruim que eu sou! Eu sou um lixo! Eu achei que já era um ninja o cara do lado dele. Eu acho que é bot, menino. Não, ele me salvou aqui. Vou cair aqui. Nossa, gente, eu tô um verdadeiro de um cocô hoje. Me ergue aqui. I believe I can fly. Olha lá, Laura. Olha lá, Laura. O que que tem eu? Nada. Nossa, deixa eu pegar essa arma, por favor. Cara, eu sou muito ruim, de verdade. Você não é ruim, não. Nossa, eu sou... Não, eu não sou ruim, eu sou péssima. E não coisou meu kit full. Foi alguém de vocês que puxou o serve de luz? Não. Até eu já nem entendi o que que faz esse negócio de carvão. Carvão? Carvão? É, que vem quando você vem a presente. Não é pedra? Tá escrito que é de carvão. Nossa, eu vou lá. Esse tempo eu sempre deixo rasqueira. Deixa eu pescar aqui. Tiro liros! Nossa, que coisa ruim que veio. E amor, tudo certo? Tudo. Tudo como era pra ser, tá sendo? Sim. Como era pra ter sido? Pegar aqui... Pode ficar azul já salva, né cara? Tô pegando a Moonation. Olha o jeito que o Gironinja tá indo. Mano do céu, o bicho é bote. Que que ele tá fazendo? Ele tá indo na água sem nadar. Oxi! É... Como? Andando normal? É... Agora tá nadando. Acho que você que tá ficando doido. Olha o cachorro! Olha o cachorro! Tem shieldinho pro nicholas aqui, ó. Nossa, outra lhama? Nossa, outra lhama? Que isso, parça? Vem com nós, amor! Tô indo, amor. Nossa, meu nariz tá coçando muito. Olha aqui, ó. Mano, anjo! Vamos logo olhar pro cachorro. Isso aqui. Nossa! Mano, ele tá coçando. Tem um cara aqui Tem um time inteiro, na verdade Eu amo eu Vem, gente Nossa, eu fico muito exposta Não consigo Não consigo construir Foi todo mundo, amor Te salvei Obrigada, amor Sou seu herói Você é Deixa eu salvar o Jeroninja Uhul, tô viva Eu sou rica Você é rica? Sim Precisa de shieldinho? Não Tem um monte de coisa aqui Tem um shieldinho Tem os negócios tudo aqui Tadinho, menino parou por um segundo Tomou no coco Ah tá, pensei que você ia falar outra coisa Ai, amor Só queria falar que você cozinha muito bem Obrigada, amor Gostou do estrogonofe que eu fiz hoje? Quem fez o estrogonofe hoje fui eu Foi eu Foi eu Gente, a Laura fez um bolo mais tão gostoso Só que eu não posso dizer que ele tava bonito Ramon, esquece esse bolo Você vai fazer outro? Vou Ele não vai parecer um Não, não vai O que tá aparecendo? Um cocôzão Um cocôzão Amor Gente, parece que colocaram uma bombinha no bolo e puff Ela, nossa, meu bolo tá tão bonito, vou virar Aí eu só vejo ela com cara de gosto É porque é assim, gente, eu gosto de bolo quente, fervendo E eu fiz numa forma que não dá pra você comer com o bolo na forma Você tem que ir desenformada Falei assim, o que? Eu vou esperar esfriar? Vou nada Fui lá e puff Virei na assadeira na hora que eu olho Ah não Cara aqui, ó Falei, ah não E bolo, se você desenforma quente Já era, estragou o bolo Ó, eles tão nadando pra cá, ó Vou tentar com essa arma aqui Vê se eu jogo melhor Ai, meu cocô Beleza Não, beleza, beleza Eu tenho um grube, pessoal Ah, véi Tipo, o zelo não já foi lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gente, eu sou muito ruim Não, não, não Vamos lá. Ah, não deu. Tava com o Didinho ali, hein, amor? Tava. Ai, ai, rapaziadinha, não deu. Eu não sei se eu consegui também deixar a Laura com vergonha. Ela tá jogando com os apoiadores dela e a galerinha meio que tá começando. Então, acaba que ficando só eu no squad. Tentei dar o meu melhor, eu também não tô jogando tão bem. Mas, enfim, rapaziadinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau. 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 Tchau.